É isso mesmo, na noite de terça-feira, infelizmente, mais um acidente aconteceu aqui na Avenida 7 de Setembro. Desta vez, aqui nessa localidade onde estamos. De acordo com informações que foram repassadas à nossa equipe pela equipe do Corpo de Bombeiros, é de que uma mulher trafegava com uma motocicleta aqui pela via principal e em determinado momento foi desviar de um cachorro. Sendo assim, ela perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo. Ela teve diversos ferimentos pelo corpo e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local onde prestou o serviço de primeiros socorros e encaminhou a vítima até o Hospital Euro. A Polícia Militar também esteve no local onde controlou o tráfego de veículos para evitar que outros acidentes acontecessem. Infelizmente, nos últimos dias, os acidentes envolvendo animais no centro de Cacoal têm sido corriqueiros. E isso tudo leva a crer que o aumento dos acidentes também vão acontecer. Até porque a gente pede também que a zoonose tome conta dessa parte, fiscalize esses ambientes, as partes do centro, porque realmente são muitos animais que estão soltos no centro da cidade e até em outras localidades do município e acabam ocasionando acidentes como esse. As imagens são de Igor Santos e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. Legenda Adriana Zanotto